Não dá mais pra gente ser amigo Você tá gostosa, peito dá com rabo lindo Não dá mais pra gente ser amigo Você tá gostosa, peito dá com rabo lindo Olho por olho, dente por dente Se nós te der peru, toda buceta pra gente Olho por olho, dente por dente Se nós te der peru, toda buceta pra gente Olho por olho, dente por dente Se nós te der peru, toda buceta pra gente Olho por olho, dente por dente Se nós te der peru, toda buceta pra gente Aê DJ, sem essa de amizade, sem essa de best friend Amiga, é só nossa mãe, tá ligado? Não dá mais pra gente ser amigo Você tá gostosa, peito dá com rabo lindo Não dá mais pra gente ser amigo Você tá gostosa, peito dá com rabo lindo Olho por olho, dente por dente, se nós te der peru, toda a buceta pra gente Olho por olho, dente por dente, se nós te der peru, toda a buceta pra gente Olho por olho, dente por dente, se nós te der peru, toda a buceta pra gente Olho por olho, dente por dente, se nós te der peru, toda a buceta pra gente Aê DJ, sem essa de amizade, sem essa de best friend Amiga, é só nossa mãe, tá ligado?